Beleza galera, o Alex da WN Informática Hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui um vídeo rápido Uma dica aqui para a gente estar testando a fonte Para não precisar tirar ela do gabinete A gente testa ela dentro do gabinete Essa aqui no caso ela já está fora Mas eu só vou fazer o teste aqui para ver se ela está funcionando Então o teste é simples A gente vai fazer um jampeamento aqui Nas conexões dela Você vai pegar aqui o verde O cabinho verde Vai enfiar um clips no verde E a outra ponta no preto Para fazer assim um jumper aqui Para a gente testar Ver se ela está funcionando Quando a gente fizer esse teste aqui Pegar um no preto E um no verde Que é esses dois aqui Esses dois aqui Vendo aqui Verde e preto Aí a gente vai colocar O cabo da fonte aqui Da energia E o cooler aqui da fonte Ele vai ligar Se a fonte estiver boa Vamos fazer o teste aqui para ver Ó Beleza Essa fonte aqui está funcionando Ó A colorida está rodando Ó Deixa eu dizer aqui para vocês verem Então essa fonte aqui Então essa fonte aqui Ela está beleza Desligo agora Vendo Essa fonte aqui está beleza Agora vamos testar uma fonte Que não está funcionando Ó Vou tirar o jumper aqui Ó Vou pegar uma outra aqui Na bancada Para a gente fazer o teste Ó Mesmo procedimento Ó A gente vai pegar o cabo verde E o cabo preto do lado do verde Ó Esses dois aqui Ó Então vai ser um no verde E um no preto Da mesma forma Do outro teste lá Ó Vendo? Preto e verde Ó Esses dois aqui Ó Tá Vou conectar aqui O cabo de força Vamos ver se ela vai ligar Ó Essa daqui Ela já não ligou Ó Opa Vendo? Essa daqui Ela já não ligou Ó Essa daqui Ela já não está funcionando Legal já Beleza? Então era Esse teste Que eu estava Mostrando para vocês Caso vocês quiserem Testar a fonte Rapidamente Para não precisar Tirar ela Do gabinete Só a gente fazer Esse jumperzinho Aqui Na fonte Aqui Ó Preto E verde Ó Esses dois aqui Beleza? Caso vocês tiverem Mais alguma dúvida Referente a fonte Ou referente a informática Deixa nos comentários Embaixo aí No vídeo Que eu vou estar Respondendo vocês Aí Beleza? Um abraço E até o próximo vídeo